Música A primeira prova teórica após a mudança no procedimento para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, foi realizada nesta segunda-feira, 14 de fevereiro. É só mais uma confirmação para saber se a pessoa realmente é alfabetizada. Mas se ela já fez isso primeiramente antes, acho que não tem muita necessidade de fazer agora, de novo. A cópia de um texto de no máximo quatro linhas foi feita na capa da avaliação.